O que que no Ayurveda temos a dizer em relação a essa história de comer a cada três em três horas? Para algumas pessoas tudo de bom, para algumas pessoas o completo caos, ok? Então a gente vai ter três perfis metabólicos distintos no Ayurveda. Grosso modo. Aqueles perfis metabólicos que naturalmente, via de regra, tendem a metabolizar muito rápido o que comem. E isso no geral vai dar o tal de três em três horas. Aqueles perfis metabólicos que tendem a demorar muito para metabolizar, isso vai dar em torno de seis em seis horas. E aqueles que são medianos, que vai dar umas quatro horas e meia, ok? Respectivamente, o Ayurveda vai chamar esse tipo um, de três em três horas, de tipo de metabolismo com uma natureza vata. O tipo dois, de seis em seis horas, que seja com uma natureza kafa, ou kapa, se for mais preciso. E o terceiro, de quatro horas e meia e tal, de natureza pita. Que é um tema que a gente vai vira e mexe, chamar de constituição, aquele famoso coenodosho. Mas a ideia do Ayurveda é que existem regulações metabólicas meio que fortes dentro do sistema. Então a gente poderia, vamos fazer uma comparação, vamos ver se funciona. A gente poderia dizer que o metabolismo do tipo vata é tipo um carro popular, um uno. Ele é bem leve e ele roda bastante e ele, digamos assim, é utilizado para ser táxi, no geral. Os carros que rodam bastante vão ser esses carros mais leves, porque eles são mais econômicos, etc. E eles vão estar sempre com a noção de movimento. Isso que o Ayurveda vai chamar de vata, ok? O nível dois, que a gente chamou de capa, que é aquele de seis em seis horas, eles são aquelas caminhonetes triton, aqueles negócios gigantescos, sabe? Que você só de olhar para ele, você já pergunta, nossa, quanto será que isso daqui consome de diesel ou qualquer coisa que seja? Ele é quase um caminhão na tua frente, ok? E o terceiro tipo pita, ele é alguma coisa que você queira botar entre eles, sei lá, um utilitário, um SUV, um carro que é assim de um porte médio, ok? Ficou claro essas dimensões assim? O vata relativamente menos massa, o capa relativamente mais massa, o pita relativamente médio massa, ok? Tudo bem até aqui? Então, depois, no final do módulo, isso vai estar claro, aqui a gente está só dando uma ideia. No geral, as pessoas do tipo 1, do tipo vata, elas vão acordar com algum grau de fome já. Elas vão precisar comer relativamente um suco de laranja ou qualquer coisa que seja. Nada muito grande. Isso ela acordou ali umas seis, sete da manhã, ela tem uma fomezinha. Lá por volta de umas nove, dez da manhã, ela precisa comer alguma outra coisa. Aí por volta do meio-dia, uma hora, ela precisa almoçar. Aí lá por volta de quatro da tarde, cinco da tarde, ela precisa comer o Ayurveda feliz. Aí lá por volta de sete da noite, ela meio que precisa jantar. E todas essas refeições, elas são estômago de passarinho. Daquele tipo que você come uma quantidade, vamos chamar assim, do zero a dez, uma quantidade quatro, cinco, e elas não variam tanto de refeição para refeição. O almoço, mesmo sendo a principal refeição do dia, a curva, ela é mais deitada. Ela não é tão intensa. Ou seja, essas pessoas, elas não conseguem fazer um prato muito grande de comida. E elas, no geral, se beneficiam da ideia de comer menos com mais frequência, que é o perfil metabólico, que a medicina moderna tenta botar todo mundo dentro desse perfil. Esse perfil metabólico é chamado pela medicina ocidental de exodérmico. Que no desenvolvimento embrionário, a gente tem três dermes, tem três camadas, e essa é a camada mais externa que está relada aos sentidos, ao sistema nervoso, que o Ayurveda vai chamar de vata. Essa relação entre endodérmico, mesodérmico e exodérmico é muito válido em comparação ao Ayurveda do Kappa, Pitta e Vata. Mas vamos com calma, ok? Então, a resposta mais sintética para a pergunta é, essa história de comer a cada três horas, elas funcionam muito bem para pessoas que têm uma constituição, uma natureza mais vata e estão com um tipo de vida onde isso é coerente. Essa parte é uma frase gigantesca, dá para ser, tipo, duas horas só essa última frase, mas por hora vamos continuar com o Kappa e com o Pitta, ok? Então, a gente primeiro pegou lá o carro econômico relativamente com pouca massa, chamou ele de exodérmico, vata, etc., comia cada três horas, refeições relativamente pequenas, mas muito frequentes. O tipo dois é o tipo Kappa, que ele precisa de poucas refeições e muitas passadas. Então, esse tipo, na perspectiva do Ayurveda, é a galera do jejum intermitente. Almoça dez da manhã, janta quatro, cinco da tarde e é uma pessoa que funciona muito bem, ok? As pessoas que têm um metabolismo mais Kappa, eles têm um tanque de gasolina gigantesco, ou de diesel, que você queira chamar, eles conseguem percorrer distâncias infinitas com aquele tanque ali, porque ele leva muito tempo para metabolizar aquilo tudo, ok? E essas pessoas, no geral, elas são meio que proibidas, entre aspas, ok? Mas, no geral, proibidas de tomar café da manhã, proibidas de jantar. Elas devem aprender a se alimentar, principalmente ali por volta de dez, onze da manhã, e ir lá por volta de umas cinco da tarde antes do pôr do sol, ok? E a quantidade de comida é uma quantidade média. Ela, por mais que tenha esse intervalo grande, o Kappa, ele respira e transforma aquilo em matéria. Então, ele não precisa de muita gasolina, não precisa de muito combustível, porque o carro dele é muito econômico. Por mais que ele seja um carro grande, ele ainda tem um carro muito econômico, ok? Porque ele rende bastante comida. No geral, o Kappa precisa comer menos para ficar melhor. E precisa, principalmente, comer mais afastado. Tem toda a questão do que é líquido para o Kappa, que a água intoxica Kappa. Tem um monte de questão aí que deixa por hora de lado, mas a gente está focando na parte do comer. Quando a gente chegar um pouco mais na parte do líquido, aí a gente fala como que um Vata tem que tomar água, como que um Kappa tem que tomar água, ou como que um Peter tem que tomar água, mas por hora vão ficar só na comida para não ficar confusos demais para esse primeiro momento. Mas são pessoas com metabolismo lento, ok? Elas são chamadas de endodérmicos para a medicina moderna, e elas têm um perfil metabólico que são os que mais sofrem com essa, digamos, doutrina do a cada três horas, ok? Essas pessoas ficam extremamente doentes por conta disso, porque elas nunca estão conseguindo metabolizar nada daquele a cada três horas, certo? O perfil metabólico do tipo 3 é o intermediário, que é chamado no Ayurveda de Pita, na medicina, sei lá, vai ser chamado de mesodérmico, ok? Esse tipo mesodérmico, ele vai tender a funcionar bem da seguinte forma. Lá por volta de umas oito da manhã, ele bate um café da manhã maneiro. Lá por volta do meio-dia a uma hora, ele bate um almoço, sai da frente, ok? E lá por volta de umas cinco, seis, sete, ele bate um Ayurveda feliz barra jantar. O perfil Pita é o que mais está liberado, autorizado a não ter o Ayurveda feliz necessariamente. Os outros dois é muito importante que o horário dos quatro, cinco da tarde esteja ali. O perfil Pita é o que consegue com mais facilidade jantar pesado e eventualmente aquilo não dá nenhum problema. Pelo menos até os 30, 40 anos, depois dos 50 já não funciona assim, ok? Mas esse perfil, ele no geral, ele é esportista e ele no geral é mais musculoso. E ele no geral não consegue ter só duas refeições por dia, mas ele também, se fica comendo essa história de cada três horas, ele fica sempre irritado. Porque ele nunca comeu o pesado o suficiente que ele precisava, ok? Então ele precisa comer, de forma que oito da manhã, sete e meia, oito, oito e meia, ele bata um café da manhã, que ele chega até meio dia e meia, uma hora, tranquilo, com fome, sai da frente, que ele é sempre uma pessoa, assim, potencialmente irritada contigo porque você está escolhendo brócolis na hora do self-service. No meio dia, ele bate o prato de almoço, que é o maior de todo mundo, pode ter certeza quando você vê aqueles pratos absurdos, é desse tipo de metabolismo, ok? Mas ele muitas vezes não tem uma digestão tão rápida quanto o Vata tem e ele não vai sentir fome lá por volta das quatro, cinco da tarde. Ele vai sentir fome por volta de umas seis, sete da noite, ele vai tender a comer um sanduíche ou um jantar leve, que não é que nem o almoço, mas ainda assim, dificilmente, esse pita vai conseguir dormir sem jantar, nesse sentido. A palavra jantar só é meio que digna para esse tipo de perfil metabólico e a palavra colação ou ceia é uma palavra boa para o perfil metabólico do tipo 1, do tipo Vata. Ok? Então, a gente fez três grandes, grossos, apanhados do que seria a fisiologia, do tipo 1, mais Vata, do tipo mais Caff e do tipo mais Pita. Lembrando que você não vai comer porque você é Vata ou porque você é Pita ou porque você é Capa. E sim porque o teu metabolismo está nesse perfil. Por exemplo, quando eu viajo, ainda que o meu perfil metabólico seja mais do tipo pita, quando eu estou no avião, o meu metabolismo funciona de uma forma vata. Então, não é porque a pessoa é pita ou cafa ou vata que ela vai ter que comer daquela forma, é porque o metabolismo vai estar comportando daquela forma, em geral. E se não tiver, você vai ter que aprender quando que o teu metabolismo, independente de qual é a tua constituição, está no modelo mais cafa, no modelo mais pita, no modelo mais vata. O modelo mais cafa, a gente vai chamar de manda, o modelo mais pita, a gente vai chamar de tixna, e o modelo mais vata, a gente vai chamar de vichama. Se essas palavras passarem voando, deixa quieto. É só para vocês saberem que a gente vai ter a noção de perfil metabólico, e não exatamente de constituição do teu dosha, ok? Então, a gente sempre vai estar comendo de acordo com o nosso padrão metabólico, e esse padrão metabólico, ele pode mudar de um dia para o outro. Você com um processo emocional, você com uma mudança muito grande na rotina, fuso horário, jet lag, essas coisas, isso muda o teu perfil metabólico, e naquele dia, você tem que entender qual desses três está mais evidente. Aí, tem graduações. Tem o perfil metabólico vata-pita, pita-vata, vata-cafa, cafa-vata, pita-cafa, cafa-pita, etc., a gente, por hora, não está fazendo essas micronegociações, porque essas micronegociações são muito importantes em relação às estações do ano. Em relação ao dia, a gente pode dizer que o Ayurveda tem, claro, três tipos metabólicos que são relativamente saudáveis dentro daquela natureza. Para o vata, o estado adequado harmonioso dele vai ser uma tendência maior a comer a cada três horas de refeições menores, onde o almoço é a principal do dia. Para o pita, aquela refeição do café da manhã, do almoço e meio que do final do dia do jantar, vão ser refeições mais pesadas e mais substanciosas, tomando um certo cuidado com esse jantar do pita, etc., e tal, que é uma questão. E o do cafa vai ser refeições mais moderadas, com intervalo mais longo, o que para a nossa medicina ocidental, ela, no geral, só consegue chamar de jejum intermitente, que é essa história de ficar entre o pôr do sol e o nascer do sol sem comer. Ok? Até aqui? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty 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 Hari Yom Shanty 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 Shant